Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Mobiliando a Casa do Miquimba. Hoje a gente vai, galera, colocar sofá, colocar pia, colocar água encanada. Mas não, como que é tudo lá? Estamos lá na ex-casa do tiozinho da cachaça. Ô tiozinho da cachaça, você tá aí olhando pra nós, né? Seu vagabundo, seu velho pedido. Paga meu salário. Paga meu salário. Galera, que saudade daquele velho. Hoje, né, nós estamos indo lá na casa do irmão dele. E eu tava pensando também, o que vocês acham que vai levar o Miquimba a conhecer túmulo do tiozinho? É verdade, eu não sei se ele conhece o velho, né, mano? Mano, a gente nunca vai deixar o tiozinho descansar, né, velho, desse jeito? Não, vamos lá, velho. Então tá, família, vamos ali, vamos ver o que tem de imóveis ali na ex-casa do tiozinho. Eu sei que tem uma pia, tem um sofá e tem algumas tábuas que dá pra gente pegar também pra gente poder reformar a casa do velho. Então, família, não vai cair o dedo seu, não vai cair. Ou você acha que vai cair o dedo da galera? Cara, só que tem uma coisa importante ali que a gente tem uma palavra ainda. Tem um chuveiro ali, velho. Aonde? Galera, não vai cair o seu dedo, ó, vai cair o dedo de todo mundo, vai cair, se vocês não deixar o like no começo do vídeo. Ó, quem não deixar o like, tá vendo esse dedo aqui, ó, vai cair fora, vai cair, mano. Olha aqui, não deixei o like. Eu não deixei, ó. Olha lá, galera, eles não deixaram o like ali, ó, já ficou sem dedo. Então, filho, deixa o like no começo do vídeo, ajuda a nós, senão o canal vai sumir. É, mano, o canal vai sumir e vocês nunca mais vão ver nós, se vocês não deixar o like. Então, filho, capricha aí. Vamos ali na casa do tiozinho e ver se tem imóveis pra gente pegar e levar pro Miquimba. Tiozinho tinha uma visão privilegiada, né, cara? Morava aqui, galera, ó. Olha que lugar bonito, lugar bonito. Oi, aquele último dia que você veio aqui, né, tinha um cara morando aqui, né? É, tinha um maluco estranho ali, cara. Nem olhou na minha cara, ele ficou me arrojando assim, parece um dono, cara. E que dia que foi? Aquele dia que eu vim descarregar o sofá ali, as mudanças aí. Então, vamos calminha, mano, porque pode ter gente aqui. Eu tava pensando fazer um churrasco nessa laje aqui, mano. É uma laje ou o que é essa graça? Parece uma laje. Parece uma laje, né? Bom, vamos chegar aqui, família. Vamos ver o que tem pra nós pegar ali, pra gente levar lá pro Miquimba. Ó, tá roçado aí, ó. Alguém veio limpar o terreno aí. Alguém veio aí, certeza. Vamos ver se não tem gente aí agora. Ó, a casinha do tiozinho da cachaça lá no fundo, família. E tem vaso aqui também, né? Pra gente fazer um banheiro improvisado pra ele lá. É, né? Vamos chegar aqui. Ó, eu acho que nunca tem ninguém aqui, mano. Não é preciso. Ó, tem um sofazão ali já. Vamos descer aqui, galera, todo mundo. E vamos ver o que nós conseguimos de coisa aqui, pra gente levar lá pro Miquimba. Ô, de casa. Ô, de casa. Tarde. Tem ninguém, parece. Vamos ver o que tem de bom aqui? Nossa, que cheiro ruim. Que? Ô, você tem que falar uma coisa. Ô, Jack. Meu Deus do céu. Eu vi também um barulho. Tá, viu? Tem que te falar uma coisa. Ô, mano, tem que tomar um banhinho pra andar com o Noé, velho. A hora que você entra no carro, tem que abrir os vidros. Eu até queria falar contigo, João. Achar um lugar pra casa pra mim, mano. Daqui a pouco você vai virar um Miquimba. Capaz que eu vou te levar pra casa, estás doido? Ah, meu. Tomar um banho, pelo menos, cara. Não, aí sim. Não tem chover, não sei nada. Agora, eu não posso te dar uma moradia lá na minha casa, né, mano? Não, um caixãozinho lá na garagem, pô. Tá uma pessoa toda... Faz tudo errado e... Entendeu? Agora sim, mano. Ô, toda vez que você entra no carro, a gente tem que abrir os vidros, velho. Eu tô te falando a humildade, ó. Pode ver que eu tô falando Miquimba, não tô nem... Né? Não tô nem passando lá de antes. Me dá um, pelo menos, dormir lá na garagem, pô. Vou botar um colchão lá. Aí, vai ali e tira a capota lá. Lex, vem comigo. A gente tem que ver que a casinha do Miquimba é bem pequena. Então, não adianta levar coisa grande. Tipo, esse sofá aqui, ó. Vai tomar todo espaço. Podia ser a cama dele, né, Lex? E eu tava vendo esse imóveis aqui, ó. Pô, esse é um tanto bom, né? Lex, já vai limpando, tirando essas aqui. E vamos levar esse balcãozinho pra casa dele. Eu vou... Televisãozinho dessa aqui também. Nossa, as televisão não parece. Mas quem sabe só pra enfeite, né, cara? Eu falei que ia dar uma pra ele, mas tô com medo de eu dar a TV pra ele e ele fumar, cara. Ah, né, velho? Com certeza, cara. Pô, Miquimba é nóia dos pesados, família. Ô, Jack, olha aqui. Encontrei uma tarimbinha bem top aqui, ó. Ó. Levar essa tarimba aqui. De lá nós só coloca, sabe? Porque aquela lá eu achei muito alta aquela que nós fiz pra ele. Vamos, vamos levar. Vamos começar a tirar pra fora aqui, então. Vamos levar, galera. Essa tarimba aqui. Esse sofá. Essa bancada aqui. Quem sabe aquela ali também. E vamos levar esse aqui, galera. Se o guarda-roupa aqui, ó. Porque tem ali as coisas. E vamos levar também um vaso sanitário. Pro Miquimba. Então vamos fazer a carga na Ford Ranch ali. Tá feita a carga. Tem cama, tem sofá, tem geladeira, ia falar. Tem mais o quê? Uma cadeira. Essa cadeira de porrento. Oi, que cadeira top, hein? Top, né? O Miquimba vai dormir esse cadeira. Família, tem um pouco de tudo. Tem tapete. Tudo que era do tiozinho da cachaça a gente vai levar pra ele. O que que deu? O que que deu? O que que tá assim, Jack? Fazendo palhaçada, hein? Alô? O que que deu? Ô, Jack, vai te ferrar também. Não é pra tanto, né, mano? Vai se ferrar, mano. Vai tratar essa asa, hein? Meu Deus do céu. Ah, eu tô sem tomar banho. Banho de suvato fora, hein? Vamos, Jack. Eu fiquei leitando e o tiozinho cagava e mijava, hein? Partiu a casa do Miquimba? Não. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos levar, imobiliar a casinha dele. Ah, tem... A gente vai pintar a casa hoje. Vamos botar papel de parede. Vamos fazer uma casinha bem bonitinha pra ele lá. Miquimba merece. Cheguei, amor. Vamos lá, família. Isso, o Miquimba tá em casa. Deve estar dormindo, né? Já até ouvi gritar ali, pra falar a verdade. Já veio? Ele botou a cabeça lá na janela, lá em cima. Vamos lá falar com ele. O cheiro do Miquimba já veio. Nossa, tá três vezes mais forte aqui, acho. Ô, Miquimba. Cansa. Tramos móveis pra casa hoje. Tramos móveis. Vamos carregar ali? Vamos carregar ali. Miquimba tá dormindo lá. Vamos? Vamos. Carregar aqui, galera. Ô, o Jack quebrou a câmera do Miquimba. Eu vi, cara? Meu Deus do céu, já deu confusão. Não é, daqui a pouco quero ir pra sua casa, hein? Oi, casa. Oi, casa. Tudo bom? Beleza. Fizer um móvel pra você aí. Ô, Miquimba. Nossa. Vai chovendo ali. Pega essa cadeira aqui, ó. Chegou o tapete, mano. Essa cadeira aqui, você vai... Ah. Já vou... Já vou dar uns porros em vocês. Você que deu? Ah, não. Ah, não. Ô, Miquimba, você tem uma cama nova, aquela lá tá muito alta. E aí, Miquimba. Ei. Ô, zero balta. Ora, ora. Ei. Ô, 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 ô. E aí, Miquimba. Tudo bom? Só na boa? Eu posso calar a pele. Meu Deus. Eu posso calar a pele. Meu Deus. Ah, é? Aí, Andrógla. Aí. Andrógla. Eu trouxe colchão novo, cama nova, cadeira nova, tudo novo. Esquece. Estourado agora. Estourado. Verdade, velho. Pau. Ô, 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 galera. Vamos descarregando lá, então. Ô, Jack. Cuida pra não quebrar nenhum móveis. Eu trouxe a cama pra quebrar aqui, né, cara? Vou botar o pé aqui, ó. Não, o Jack já chegou descarregando como se você estivesse... Ô, Jack. Mal serviço aqui, mal serviço aqui nunca se cria. Você tá querendo pegar as contas, injusta causa aí, você me avisa. Hoje eu vou meter o louco, você vai ver. Não vai ver. Olha lá, olha lá o pé da cama que caiu lá, ó. Vai, me descarregue tudo aquilo lá, o vagabundo. Ô, o que tá acontecendo aqui com você, cara? Cara, eu tô assim, triste, né, velho? Porque eu dou meu sangue aqui, velho, nesse canal. E porque eu toquei o pé ali, o Jack quebrou o pé da cama. É, a cama é nova, né, mano? Ah, mas tu quebrou o bagulho, não é verdade? É, mas eles ficam chorando, ó, do que o meu sangue, ó. Que sangue, sangue, ó. Tô tudo desanguentado. E mesmo assim, nada vale de esforço. Acho que esse aí é o meu vídeo, o último vídeo no canal, mano. Ô, Jack, quem tá reclamando aí, velho? Pô, eu tô aí, três dias sem dar uma banha já e não reclamo. Tá, mas aí, pegou uma cadeirinha na mão, já tá brabo, já. Já veio quebrando o bagulho, seu animal. Ô, não quebra o... Ah, não foi tu que carregou isso aí, né? Pra que fazer isso, mano? Não fui eu, mano. O móvezinho do homenzinho aí. Eu tô daí, mano, eu quebro tudo aqui. Tô fazendo, nego. Ô, Jack, eu já quebrou tudo aqui, ó. Ah, tão de folia já, esses dois aí, já. Já quebrou tudo aqui, ó. Não faz? Porra, me quebrou a pia do miquimba, cara. Meio, velho, vai se ter não, amor. Vai quebrar tudo no outro lado, carrega antes que eu quebre isso aqui também. Porra, cara, e aí a minha palavra vai ficar onde? Quando eu falei que era tudo móveis novo. Fazer que serviço de vagabunda, não faz, cara. Você tá querendo ganhar as contas? Não, Jack, não faz isso, cara. Beleza, ó, descarregado. Pô, as coisas do miquimba ali, mano. Parabéns pra você. Sabe o que você vai fazer? Você vai sumir daqui, vagabundo. É, por que tu não vai embora, Jack? Por que tu não pega as tuas coisas que tu não vai embora? Eu gosto de atazanar, mano. Eu gosto de atazanar. Por que tu não vai embora? Eu vou atazanar até o final desse vídeo. Vamos, vamos, me chamo, Jack. Então vamos trabalhar, vamos, pega o sofá aqui, vai, levando mesmo aqui, ó. Ô, bagulhinho. Olha, ele tá mexendo ali, fio de luz. O Jack fez cagada lá, mano. Com a pia, jogou no chão. Quebrou a pia, quebrou a cama. Tá, atrás, ó, vale pro miquimba aí. Vem cá, miquimba, escolhe o que você quer aqui. Ei. Pergunta pro miquimba o que ele quer, ó. Ô, miquimba, vem escolher aqui. Ó, tem água. Tem umas coisas boas aqui. Eu vou deixar aqui por cima, ó, e vou deixar a cerveja por baixo. Vem o que ele vai perder. Vem, miquimba. Vem cá, miquimba. Ah, vou pegar uma gelada dessa aí. Falei que ele ia lá embaixo, ó. Não. Imagine. Estralhe, então, quero ver. Estralhe, quero só ver aquela... Estralhe, estralhe. Vai fazer assim o miquimba. Ó. Vai, ó, se lambendo. Deixa eu ver, miquimba. Dá-lhe mais um gole, quero ver. Dá-lhe mais um gole, quero ver. Boa. Vai, só pra ver, gelar o cérebro, vai. Vai. É disso aí, fumaça pela boca. Olha o Jack. Ô. Jack, tem que botar o bico. Dá lá pra ele lá, ó. Consegue pegar? Boa, ó, o cara é bom na pegada lá, ó. Miquimba, dá a autorização pra nós... Ô, oi, pô. Obrigado. Pega o martelo pra mim, serrote. E é isso. Deixa nós trabalhar. Ô, nós tem que ser patrocinado, né, mano? Ô, tá na hora. Nós temos patrocínio, né, cara? Ah, mano. Estamos fazendo propaganda de graça. Rote, martelo... Ah, cagou aqui no pote? Ah, é. Isso é uma sacola de fralda, né? Meu, pô, Miquimba, defesa e cagou nesse pote aí. Nossa senhora do céu. Nossa, ele cagou aqui dentro da casa, filho da mãe. Tem até mosquito ali. Cagou naquele pote ali, mano? Não é, mano. Isso aqui é uma parada que ia dar pra cachorro. E o cachorro aqui não tá estufado, coitado, né? Que boas, cachorro aqui. Aí, uma cabeça desvio aí. Nossa senhora, cara. Ô, Miquimba. Tá ali o ventilador pra dar uma... Queirar o vento aqui. O que tá limbo aqui, quem fez foi o Edson. Ô, Miquimba do céu. Joga esse concha que pega pra fora, hein? Tá doido, Miquimba. Faz isso aí. Tá podre? Vem cá, ele que é. É, sim. Não vou nem mostrar aqui. Fica isso aí, Miquimba. Ô, Miquimba. O que que é o lixo na cama? É as meninas. Tira de lá. Tira. Meu Deus. Fala, pô. Tem um monte de as meninas aí. Não mexe com as minhas mulheres. Fala. Vai guardar isso aí, amigo. Vai lá pra fora, esconda. Vou matar tudo aqui. Pra limbo para as desfeitas. O que que aconteceu ali? Quebrou a cama de novo. De novo. De novo. Acabou de fregar o bagulho. Esse aqui ele quebrou. Ai, vai quebrar, né? Não mexe. Fica aí na força, mesmo. Na hora que eu tava indo pegar a picareta ali, você quebrou o bagulho. Vai pegar o bagulho da picareta. Agora sim, família. A caminha pronta. Olha só a alturinha que ela tá, ó. Bem baixinha. Me quimba pequenininha. Não adianta. Vai colocar um bagulho dessa altura aqui pra ele. O Edson fez errado a cama. Coloca o colchão aqui, Bob. Por favor. Só cuida pra não enroscar teu cabelo aqui no fio de luz. E o Alex, você também. O Alex tá colocando uma mesa ali. Uma mesa não... O que vai ser isso aí, Alex? Almoxerifado? Vai botar o micro-ondas. Vai na roupa, tem. Vale ali, ó. Quer deitar aí, Jack, pra experimentar? Não. Ei, travesseiro, colchoado. Já traz o tapete da casa também. Olha o tapete. Vamos botar aqui. Alex, arranca pra fora isso aqui. Pô, ficou legalzinho agora, ó. Melhor do que aquele que ele tava, né? Ah, pô. Ele já tava com cheio de milho, né? Agora? Agora sim. Ele tava fazendo necessidades do lado ali, velho. Pega esse tapete, cara. Pô, esse tapete é dos caras, hein? Vamos terminar aqui, família. Vamos mostrar tudo prontinho pra vocês. A gente vai pensar onde a gente vai colocar os móveis também, se não, né? Se não a gente acaba fazendo cagada, né? Que calor, galera. Aqui dentro da casa do Miquinho. Meu Deus, agora mistura calor, cheiro, nhaca. Meu, tudo junto aí. O cara fica meio assim, meio perturbado. Mas é o seguinte, a cama ficou aqui, colchãozinho novo, zero bala, né, família? Perto daquele que ele tava usando esse aqui, é uma nave. Aqui deixamos um balcão pra ele usar a... Deles, né? E aqui a mesa. E ali um pufzinho. E o tapete que valorizou a casa dele. Deixa eu mostrar lá de fora. Dá licença aí, Bob. Ó, vamos... Deixa eu... O que que é isso aí, Alex? É o travesseiro dele, né? Tá, bote só um, Alex. Esse aqui tá estragado. Deixa eu descer pra você mostrar aqui. Bota só um... Aí, é um travesseirinho. Esse aqui bota aqui no puf. Não tem um almofadinho? É, pode ser assim. Deixa eu mostrar aqui de fora aqui pra galera. Vamos avançar no... Tá, pega. Dá alquim ded, hein? Dá licença aí, Alex. Vou mostrar aí. Ó, como é que ficou, família. O animal, mano. Seca aqui. Eu ainda acho, mano, que nós temos que, ó, tirar esse aqui. Esse sofá tirar. Porque ele não vai querer ficar sentado aqui. Não tem visão, mano. Ele vai querer sentar aqui na porta. Então, vamos tirar esse puf e deixar ele no canto pra visita. Porque, ó... Para pra pensar, Alex. Segura aqui. Vai chegar a visita. O Miquimba vai sentar aqui na porta. E aqui a visita vai querer sentar. Então, vamos tirar toda essa anarquia. Deixar aqui pra baixo. Vai atacar fogo depois. E botamos aquela mesa. Aquela... Aquela cadeira? Aquela madeira sentadinha aqui. E organizar. E pra nós poder fazer a pintura da casa. Vou até posar esses pallets aqui, sabia? Aqui no chão. Então tá. Família, vamos fazer o seguinte. Ó, eu sei que... Que cara que filme, mano. Todo mundo mungou aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, galera. Não vai cair o dedo de vocês. Deixa o like. Pra ajudar nós. Ajuda nós aí com o likezão. É muito importante aqui pro canal. A gente tá ajudando o Miquimba, galera. O Miquimba. Do nosso jeito, né, mano? Defina o Miquimba em três, quatro palavras. Eu defini um gesto. Gesto. Outro agora. Outro? E outro? Outro. Eu não tenho coração bom, mano. Bolitada. Mais uma. Finalizar. E outro? Defina o Miquimba você. O Miquimba... Não, eu vou definir o Miquimba, mano. Vai. A gente não conhece ele. A gente conheceu ele há muito tempo atrás. Quando ele morava lá com o tiozinho da cachaça. Porém, na época, ele tava devendo, eu acho. Ele chegava com a câmera e ele escondia o rosto. Ele escondia o rosto e ele não gostava de jeito nenhum de nós filmar. Eu acho que ele tava devendo. Tinha medo também. Porém, a última vez, digo, eu tava aqui na praia e ele apareceu. Ele, Junta, Junta, é você. Pai, eu não conhecia ele. Aí ele começou a me falar, eu sou do tiozinho da cachaça. Eu sou aquele cara lá que correu de vocês. E aí, eu falei, nossa, da hora, mano. Voltei aqui, ajudei ele, né? Deu uma moeda pra ele. Só que, mano, ele não tinha casa. Ele já morando da um zoom, Alex. Olha onde ele tá morando. Tá morando lá, né, Alex? É, e o irmão dele já atropelou ele, né? Tem um amigo dele que tá tirando uma coisa. E aí, a gente resolveu fazer essa casinha pra ele aqui. Ele tinha bastante madeira. Ele tinha já o projeto de fazer a casa dele. Então, a gente veio e construiu a casinha. Que não conhece aí, né? E, mano, isso aqui pro Miquimba é uma mansão. Miquimba é um morador de rua. Usa todo tipo de coisa feia, de coisa ruim que vocês não podem chegar perto. Usa o livro. Toma uma geladinha. Só que ele, mano, pra nós, ele é gente boa. É, nunca fez mal pra nós, né? Não, hein? Não sei. Eu acho que ele é uma pessoa gente boa, só que ele é tudo errado. Mano, é. Ele tem a... Então, vamos fazer o seguinte. Se Deus quiser, Deus ainda vai dar uma oportunidade pra ele melhorar. Ele é um cara novo, de 33 anos. Dá pra dizer que tem 60. E se Deus quiser, mano, ele vai sair dessa vida aí. E nós estamos apoiando ele do nosso jeito, tá, família? Primeiro a gente vem aqui. A gente traz uma geladinha pra ele. A gente fez a casinha dele. Vamos vir trazer comida. Vamos ajudar ele conforme o nosso... E ele vai virar um personagem aqui do canal. Já virou, né, mano? Miquimba. Agora vamos Miquimba. Miquimba. Tchau, família. Não esquece. Deixa o like. Ação da Brabinha. Primeiro... Olha, não sabe o que ele filma. Ação da Brabinha, primeiro link na descrição, tá, família? Fortalece nós aí. Compre um número lá que, mano, já é só. Acredito em vocês, né, mano? Eu acredito em você. Eu acredito em vocês. Esse cara que tá assistindo vai ganhar? Cara, eu acho que você vai ganhar. Porque é cinco pila, velho. E ainda você tem a chance de ganhar um capacete... Não. Você vai comprar a rifa. Você vai concorrer a Brabinha. Não é a ação. Ah, é a ação. Você vai fazer... Você vai entrar na ação entre amigos, né? Aí você vai concorrer a Brabinha. Zero quilômetro TR100 125. TR100... E você vai ganhar o capacete da Axe também. Segundo lugar, você vai ganhar 500 pila no Pix. Feito diretamente da conta do Jonathan. Pra você saber o nome inteiro dele. Se você não quiser a Brabinha, já falou em 8 mil reais? Não, não falei. Você também pode ganhar 8 mil reais se você não quiser o Prêmio Irmãos, né? No caso, a Brabinha. Você tem a chance de levar 8 doleta na mão. Eu acho melhor dinheiro. Pra mim, seria melhor, né? Hoje em dia. Ah, eu queria uma modinha, mano. Se eu fosse ganhar, eu ia pegar uma... Você ia arrebentar dentro dos tempos. Ah, mano, mas é... Não, vai dar uma longa metade. Vamos ver, valeu o que foi. Vamos, 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 Obrigado.